Olá meus amigos aqui do canal bom dia para vocês boa tarde boa noite como eu sempre falo né então gente hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente para vocês hoje eu vou fazer um vídeo no meu dia a dia normal as coisas que eu faço normal em casa um vlogzinho caseiro as coisas normais que todo mundo faz né para poder conversar um pouquinho com vocês aí então gente como é que foi o fim de semana de vocês o meu fiquei em casa domingo aí sábado eu fui lá na na cachoeira que vocês sabem no vídeo que eu botei aí né fui dar uma volta na cachoeira foi um dia maravilhoso muito bom gostei muito igual falei aqui no vídeo o lugar lindo maravilhoso vale a pena se vocês quiserem conhecer fica em Petrópolis no bairro como é que chama ali esqueci o nome do bairro agora depois eu falo com vocês aí tem uma subida lá da cachoeira para você entrar se você for morador da cidade de Petrópolis se você tiver assistindo o vídeo foi de Petrópolis é só você levar o comprovante de residência que você vai pagar somente quatro reais jogo quatro reais se não for morador da cidade foi de fora se eu não me engano vou lógico é 16 reais é bem cara né gente porque não mora cidade mas para gente que mora aqui também tem que ser mais barato né gente acho que tá mais do que justa né lembrei o nome do bairro é bom fim lá no bom fim que chama mas fica cachoeira aí você paga entrada que pode subir ficou o dia todo lá você pode ficar acho que abre nove horas da manhã parece e pode ficar até as seis da tarde lá no local lá onde tem a cachoeira você tomar banho você curtir você pode fazer piquenique se quiser levar as coisas para fazer piquenique lá pode e é bem legal gente olha a pena igual falei tem um esposo mais embaixo se você não quiser subir né lá na parte de cima onde que é mais longe igual falei que é onde ficou velho da noiva você pode subir e ficar na parte logo no início ali logo no início ali tem uma cachoeira cachoeira não tem um poço é tipo piscinas de água assim são várias partes com água sabe uma piscina natural que você pode ficar lá tomar banho e é muito bom na próxima vez eu pensando ir lá de repente o final de semana aí vou pegar vou partir para lá porque ela também é muito legal gente vale a pena essa parte mais de baixo eu acho que quando a gente subiu desculpa gente eu tô rindo essa garganta dentro no meio do outro não tá cem por cento ainda e também tem essa mania meio de pegar também isso é chato nossa incomoda muito isso a garganta parece tá embolada com uma coisa agarrada aqui nossa incomoda de longe então a gente quando a gente desceu lá na parte de baixo da cachoeira ali logo no início é a gente passou lá para conhecer né a gente passou lá para poder ver como é que era estava muito cheio de gente lá e realmente tá muito cheio tinha muita gente lá porque logo no início né pessoal não quer subir até lá na cachoeira que é muito longe então tem muita gente ficar na parte de baixo ali então na próxima vez que eu for lá eu quero ficar na parte de baixo para poder conhecer a parte de baixo da cachoeira lá cachoeira não na parte de baixo do rio na subida que é o início mas eu acho muito legal gostei bacana achei muito legal o lugar acho que vale a pena se vocês quiserem lá para vocês conhecerem vocês podem ir que eu já falei vocês vão gostar muito o domingo de ontem de vocês como é que foi gente que vocês fizeram de bom hoje de ontem eu fiquei em casa fiquem vendo a televisão curtindo a minha casa aqui realmente está muito quente para ficar dentro de casa minha casa aqui nossa é um calor gente vocês nem imaginam parece um forno de micro-ondas na minha casa aqui como quanto que esquenta nossa senhora demais é demais então hoje acordei agora cedo acordei acho que era oito e pouco mais ou menos e resolvi ficar ajeitada na casa ajeitada no armário arrumar algumas coisas que eu preciso arrumar aqui dá uma organizada e resolvi fazer um vídeozinho para vocês aí vocês podem participar um pouquinho mais do meu dia eu tô fazendo só vídeos mesmo de passeios coisas assim então queria fazer um vídeo diferente né para vocês para vocês verem um pouquinho como é que a minha vida assim no dia a dia normal eu costumo fazer e pode ter gente de repente perguntando é mas esse cara não faz nada da vida pela segunda-feira tá fazendo vídeo para youtube cara não trabalha não faz nada a gente infelizmente é verdade a gente infelizmente é verdade eu no momento não estou trabalhando no momento não estou trabalhando parado eu trabalhava numa loja aqui na minha cidade uma papelaria que eu não posso dizer o nome né aqui no canal é e fui mandando embora dessa empresa que trabalhava trabalhei lá quase quase oito anos né e fui mandando embora junto com outras pessoas também que trabalhavam lá e o motivo foi corte de funcionário né que toda empresa tem tudo em tudo por exemplo acontece isso quando tá com lá alguns problemas da empresa acontece é normal se acontece qualquer empresa infelizmente acontece aqui em todo lugar então foi o motivo foi esse foi corte de funcionário mas tinha que dispensar alguns funcionários e eu fui um desses funcionários que foi um deles e por enquanto eu tô parado tô aí no segundo desemprego acabou o seu desemprego acabou tem acho que dois três meses eu acho não lembro exatamente quanto tempo tem e agora eu tô em casa né eu tava trabalhando com artesanato com biscuit como vocês sabem mas resolvi parar porque não tava dando certo porque as pessoas não estavam valorizando o trabalho não tava querendo pagar que realmente vale a pena vale o valor né do nosso serviço as pessoas sempre querem desconto sempre querem pagar mais barato sempre querem as coisas mais fáceis né que acha que tudo é fácil no brasil esse infelizmente é o mal de alguns alguns não todos né de alguns brasileiros acha que as coisas têm que ser fácil tem que ser barato não pode ser caro não valoriza a mão de obra né não valoriza o artesanato não valoriza as coisas que a gente faz né então eu resolvi desistir porque não vale a pena o tempo que a gente demora pra fazer a mão de obra que dá então enfim eu desisti não tô trabalhando mais com biscuit de vez em quando assim o outro eu pego um pedido de algum cliente né uma coisa ou outra vez em quando mas não tô mais assim fixo fazendo as coisas não porque realmente não vou mentir desanimei gente até tem um público meu aqui do canal que com certeza era era não é trabalha com biscuit ainda as pessoas talvez ainda esteja trabalhando também espero que sim agora tomara que eu não tenha desanimado igual desanimei não tenha se desiludido igual a mim né mas eu sei que algumas pessoas de repente abandonou o meu canal por causa disso por eu ter parado de trabalhar com biscuit e só queria ficar nos canais que trabalham com biscuit que tem esse foco né então é direito de cada um porque como eu falei meus vídeos anteriores quando quando eu fazia biscuit os vídeos tinham muito mais visualização tinha muito mais curtidas sabe por dia os vídeos às vezes uma semana no mês às vezes tinha curtinha mais de 100 pessoas que curtiam igual falei tem um vídeo lá na corujinha que eu fiz lá teve quatro quase 400 visualizações de muita curtida também enfim eu só gostava mais quando o canal era de biscuit mas infelizmente eu decidi parar não vou continuar mais não gente acho que não vale a pena tá ok então eu peço assim quem tiver aqui no canal ainda que foi daquele tempo do biscuit quando eu fazia que continue comigo não abandono não se vocês puderem continuar aqui no canal continuarem comigo aqui não dá nossa força curtir meu dia a dia aí curtir minha história que não participar da minha vida serão todos muito bem-vindo com certeza agradeço a todos vocês peço que não abandono com certeza e que traga uma gente pra cá também assim que gostam de de ver os vídeos assim do dia a dia das pessoas que gostam de fazer parte da vida de outras pessoas assim né vão ser muito bem-vindos aqui no canal com certeza se quiserem continuar comigo aqui vou agradecer a todos não quero que ninguém vai embora pelo contrário que vem cada dia cada dia mais gente então eu conto com a ajuda e apoio de todos vocês aí tá ok quando fica comigo aí não vou embora não gente fica comigo por favor tá bom então tá eu vou agora começar a dar uma lavadinha uma louça aqui que eu tenho para lavar ajeitadinho umas coisas aqui e vou gravando mostrando vocês um pouquinho mais um pouquinho meu dia a dia tá ok então pessoal como eu tava falando com vocês aí então vou continuar meu dia aqui e como tá falando a respeito também de emprego eu falei tô desempregado e tal mas também pode ter aqueles pessoal maldoso sempre tem aquele que gosta de falar alguma coisa que às vezes assim não é muito legal vamos dizer assim ah mas ele não tá trabalhando mas também não tá procurando serviço prefere ficar em casa fazendo vídeo de youtube fazendo canal de youtube não sei o que não gente não é isso eu realmente tenho procurado emprego ontem mesmo eu comprei a jornal tribuna aqui de petrópolis que é um jornal que tem aqui na minha cidade que oferece empregos né as pessoas eu comprei o jornal para procurar vestir alguma coisa mas infelizmente não tinha nada lá que eu pudesse me candidatar que eu pudesse ver pra mim né e eu tenho já fui lá no que na cidade também tem um lugar onde você faz o cadastro né da prefeitura de empregos né as pessoas que estão precisando trabalhar e eu me cadastrei fiz meu cadastro lá deixei meu currículo fiz tudo direitinho já todo dia eu entro na internet nas empresas aqui de petrópolis também de outros lugares também para poder mandar meu currículo para tentar uma oportunidade de emprego mas infelizmente ainda não consegui não deu não deu sabe eu não consegui uma vaga de emprego ainda porque realmente tá difícil para todo mundo todo mundo sabe a crise que o brasil tá né todo mundo sabe como é que tá complicada situação do país então tá fácil para ninguém então eu tô correndo atrás mas infelizmente ainda não deu não apareceu nada ainda mas se deus quiser vai aparecer sim então esse vídeo não quer ficar fazendo ficar me lamentando ficar botando minhas labúrias pra você ah tá desempregado tadinho tá passando necessidade não sei que não graças a deus eu não tô passando necessidade ainda não gente eu tô bem sei que tem muita gente bem pior por aí o pior do que eu graças graças a deus eu tenho que levantar a mão a deus agradecer pelo que eu tenho e pelas coisas que eu tenho dia a dia para agradecer para os alimentos que eu tenho todo dia meu pão de cada dia eu não tô passando um perrengue ainda não graças a deus ainda né gente graças a deus ainda não ela pode manter com dinheiro que eu guardei né que infelizmente a gente tem que fazer isso né tem que fazer o pé de meia tem que guardar um dinheirinho para poder se manter numa hora dessas assim de crise que a gente precisa né então tô conseguindo manter por enquanto ainda mas não desistirão com certeza eu quero trabalhar sempre foi uma pessoa trabalhadora esforçada sempre corria atrás das minhas coisas nunca fui ficar parado não sempre trabalhei a minha vida toda desde quando era mais novo sabe sempre gostei de ter minhas coisas gostei de comprar minhas coisas quando eu preciso sabe sempre guardei dinheiro tenho meu carrinho lá não carrinho lá essas coisas não carrinho velho no ano 2000 sabe é um coarsinha velho mas eu tenho e eu cuido bem dele sabe infelizmente assim eu tenho que deixar ele no tempo que eu deixo no estacionamento público né então aqui no meu bairro onde eu moro e fica na chuva direto tá tudo queimado de sol sabe coitadinho do carrinho de azul e tá ficando branco gente tá um queimado de sol que ele tá ficando branquinho tá queimado a pintura dele vai fazer o que não tem jeito eu não tenho dinheiro poder pagar estacionamento pagar garagem de ninguém tem as pessoas que alugam garagem aqui no meu bairro né nas suas casas mas eu não tenho dinheiro pagar isso infelizmente e nem para poder pintar ele a minha vontade com certeza quando voltar a trabalhar é de poder pintar ele ou de pintar ou de vender e tentar comprar o melhor né a gente tem que sempre querer o melhor né gente tem que correr atrás das coisas poder melhorar a gente não quer ficar andando para trás que andar para trás é caranguejo então sempre correr atrás mas estou me esforçando para conseguir uma coisa melhor para mim para minha vida então se Deus quiser eu vou conseguir né vou mudar meu carrinho assim que eu puder mas ainda não é a hora de fazer isso porque igual falei o dinheirinho que eu tenho guardado é para poder me manter eu poder pagar minhas contas porque conta não para de chegar né gente conta de luz conta de água essas coisas a gente tem que pagar a gente não pagar a gente fica sem né então eu acho que esse calor está fazendo infelizmente estou tendo que ficar às vezes a noite toda com a ventilador ligado porque aqui dentro da minha casa é um calor meu deus você nem imagina parece um forno de micro-ondas na minha casa e olha que minha casa é de baixo é uma casa de baixo da laje da minha irmã não é uma casa direto assim com laje em cima né é embaixo mas o sol ele nasce ali na frente da minha casa então pega direto o dia inteiro aqui na minha casa então esquenta a casa demais né então aí é complicado tem que aguentar o calor mesmo tem que dar um gentinho refrescando com ventilador né não tem jeito e aonde eu moro aqui eu moro sozinho até achar minha conta de luz é um absurdo gente eu pago muito caro minha conta de luz aqui porque minha conta de luz esse mês veio cento e poucos reais levou um susto mas assim não muito porque eu estou falando estou ficando com o ventilador ligado muito tempo né durante o dia e a noite por causa do calor muito grande aqui então e também porque eu tô com um probleminha ali no lado de fora da minha casa no quintal onde fica o fio que está o fio está exposto a ser jogado na terra e meu tio que é eletricista falou que eu tenho que arrumar isso para poder ver se vai melhorar né que vai melhorar com certeza porque o fio jogado na terra direto você não pode faz mal faz mal não é gasta mais energia né atrapalha então eu tenho que comprar um cano para poder aterrar esse fio para não ficar exposto do jeito que tá né não pode ficar na terra bom então agora dobrei as roupas ali dá um ajeitadinho aqui na roupa vou acabar de guardar umas coisas que eu tenho para guardar aqui que eu não sou bagunceiro não tá gente aqui as coisas vezes com assim roupa fica jogada ali que eu peguei ontem no varal e ficou meio espalhada ali para poder guardar uma coisa daquela preguicinha também né gente quer descansar um pouquinho também quer ver uma televisão aí adio umas coisas umas coisinhas fazer depois aí acabei dando aquele meio de preguiçoso né gente e deixei para fazer depois mas nada que a gente possa fazer rapidinho acabei de guardar beijado direitinho guardadinho agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha lavar umas panelas umas coisinhas que ficou aqui e vou fazer o almoço hoje vou fazer só um franguinho eu tenho uma coisa sobrecoxa ali que eu vou fazer assado no forninho elétrico né eu falei que você já tem que vale a pena né fazer assado ali também comprei uma coxa com sobrecoxa vou fazer no forno assado com uma cenourinha vou fazer batata não que batata acaba engordando né gente fazer aqui meu batata todo dia também não dá então eu vou fazer com a cenoura ali no forno assado para poder almoçar com arroz integral eu como só arroz integral já tem algum tempo já como acho que tem já tem uns três ou quatro anos talvez mais que eu como arroz integral eu acostumei tem gente que não gosta mas eu já acostumei já não incomoda mais não a gente não gosta do sabor a gente fala que não tem gosto de nada arroz integral né mas tem gente que tem gosto e gosto né gente cada um tem um gosto tem gente que não gosta que fala que fica sem tempero sem gosto é o jeito de fazer eu acho a minha opinião e eu como já aprendi a fazer eu nem digo e eu tô gostando muito foi esse vídeo aqui por vocês no canal gente assim é uma coisa que me distrair na cabeça igual falei como eu tô desempregado parado isso é uma coisa que me distraia a cabeça que me ajuda a passar o dia que igual falei tem durante a semana assim por exemplo hoje é segunda-feira hoje eu vou sair para de repente levar o currículo a alguns lugares vou dar uma olhada ali na internet vou ver algum lugar que eu possa levar que eu não tenho levado que eu já levei em muitos lugares né gente então também não adianta ficar levando o currículo três quatro vezes no mesmo lugar que as pessoas não vão aceitar o currículo ou então tu vai entregar lá e a pessoa não vai nem receber vai pegar uma maçã jogando lixo né porque já viu que você foi lá várias vezes mas também a pessoa também não fala nada contigo também que não tá precisando e tal não é simplesmente deixa você entregar o currículo lá mas não fala nada também dia pelo menos fala pra gente não no momento a gente tá contratando não tá precisando né pelo menos currículo a gente vai deixar lá quem vai pegar jogar fora a gente deixaria em outro lugar que realmente possa estar precisando mas tem muito lugar que não fala nada simplesmente pega e aceita o currículo eu na minha opinião seria legal assim com as pessoas no meu caso sem estar desempregado precisando trabalhar que falasse não no momento a gente não tá recebendo currículo que a gente não tá botando ninguém e tal mas a gente agradece e tal não sei o que pra poder botar o currículo em outro lugar porque isso é mais dinheiro né gente a gente investe dinheiro nisso a gente gasta impressora eu tenho impressora em casa eu faço em casa meu currículo mas tem gente que não tem então gasta dinheiro assim fazendo cópia em loja de cópia e não tá gastando dinheiro que não tem já tá desempregado já tá na situação ruim ainda vai gastar dinheiro fazendo currículo ainda compra envelope ainda que também vai sair mais um dinheiro pra gastar e a gente vai entrega lá na loja no lugar a gente quer trabalhar e a pessoa pega o nosso currículo e joga fora nem comendo nem falar nada que não tá aceitando o currículo e tal que não vai precisar no momento agora a gente podia fazer isso pra ajudar a gente né a gente não tem mais um gasto pra poder deixar em outro lugar mas enfim cada lugar é de um jeito cada pessoa pensa de um jeito ninguém é igual a ninguém né gente então a vida é assim mesmo eu penso de um jeito vocês pensam de outro jeito pode dar uma limpada no fogão aqui vai ficar limpinho eu tenho um produto que comprei aqui gente pra limpar o fogão que é muito bom eu não queria fazer propaganda de produtos de coisa aqui no meu canal não porque a gente não ganha nada com isso né gente merecia ganhar mas não ganha mas enfim esse produto aqui que eu uso aqui na cozinha você quer ver se conseguem ver tá ligado é muito bom esse produto aqui eu boto um pouquinho só na esponja e passa no meu fogão aqui ele fica todo branquinho sabe eu deixo de molho um pouquinho eu passo nele todinho meu fogão de inox eu passo nele todinho e deixo de molho mais ou menos assim uma meia hora uns 20 minutos para o produto poder agir bem e ele tira gordura todinho gente fica brilhando o fogão nossa é muito bom vale a pena não é barato o produto não essa carro aqui é um pouquinho cara mas tem a menor dela também tem dois tamanhos tem tamanho maior e tem tamanho menor então eu deixei de molho aqui com esse produto agindo fica brilhando vale a pena então tá bom gente eu vou terminar se logo com vocês por aqui só queria mostrar um pouquinho o dia hoje é para vocês segunda-feira uma segunda-feira de 2019 que eu não sei hoje que dia hoje hoje que dia tô perdido no tempo nem sei a data que hoje não tô perdido então desejar uma boa semana pra todos aí um bom início de semana né que hoje é segunda-feira e eu vejo que seja um ótimo dia pra vocês aí que todos consigam resolver suas coisas resolver seus problemas aí agora estamos em período de uma altas aulas né as mães aí os pais que tem filhos estão na correria agora de comprar material papelaria cheia cheia de gente fazendo compra para poder cuidar dos filhotes aí para dar um futuro bom para os seus filhos tem que ser assim né gente então tá bom eu vou despedir de vocês agora aqui vou despedir vocês aqui só queria mostrar um pouquinho do meu dia hoje para vocês e a gente vai conversando durante a semana aí vai batendo papo vou mostrando vocês um pouquinho no dia a dia como sempre a gente vai conversando só vou pedir vocês tem gente que não tem algumas pessoas estão comentando outras não estão se vocês quiserem a gente pode ajudar o canal pra me ajudar né poder melhorar o canal melhorar os vídeos que vocês aqui aqui embaixo na parte do vídeo lá embaixo você desce a tela todinha lá embaixo tem um lugar onde você pode fazer comentário sobre o vídeo se você quiser fazer comentário vai ser muito bom vai ser muito bom como falei você fazendo comentário aqui na parte de baixo do vídeo lá embaixo que é para ajudar pode comentar falando bem falando mal dando fazendo crítica pode dar sugestão de coisas que vocês queiram que eu faça aqui no canal dando ideia de poder fazer uma gravação vocês aqui filmar alguma coisa que vai ser legal vai me ajudar a melhorar o canal para vocês aí que a minha intenção como sempre falei sempre vai ser é ajudar em como que eu posso falar sempre essa palavra entreter vocês é botar uma coisa vocês podem se divertir passar o tempo igual tô passando com vocês podem passar comigo também então se vocês puderem fazer um comentário lá embaixo do vídeo sobre alguma coisa que vocês queiram ver no vídeo que as querem que melhore querem que mude então eu agradeço vai ser legal pra mim tá ok então pessoal a câmera desligou aqui eu tive que ligar de novo que a bateria acabou então tava só terminando pra falar com vocês me despedir de vocês e como eu falei vocês aqui embaixo na parte final do vídeo vocês descem até o final da página aqui onde tem uns vídeos aqui embaixo e fazem comentário lá fala que vocês estão gostando se não estão gostando se quiserem fazer alguma crítica pode fazer também que crítica sempre bom sempre construtiva também vai me ajudar a melhorar as coisas aqui no canal você tiver sugestão tiver opinião de alguma coisa que eu posso melhorar e fazer aqui no canal vocês queiram ver de repente podem comentar embaixo que vai me ajudar bastante fazem comentário que vai ajudar a melhorar as coisas aqui e vai me ajudar a fazer um canal melhor tá ok então como sempre não vou deixar de pedir a vocês né famoso like no final ou no início quando vocês começarem a ver o vídeo para não esquecer dá o like lá perto o like aqui embaixo joinha vai mostrar pra mim que vocês estão gostando do canal que tá legal que vocês estão assistindo pelo menos e quem não é inscrito se inscreva como eu já falei como pedir é compartilha suas redes sociais aí com seus amigos seus parentes para poder fazer o canal crescer e ajudar aqui tá bom gente muito obrigado a todos de tanto eu ficar enchendo saco de vocês aqui pedindo para dar like para se inscrever e tal tá dando certo tô enchendo o saco mas tá valendo a pena vocês estão se inscrevendo estão dando like lá não estão esquecendo o like lá que melhorou bastante graças a vocês com certeza porque sem vocês eu já falei esse canal aqui não vai existir ok não tem sentido fazer pra ninguém tá vendo ninguém tá assistindo ninguém tá curtindo ninguém tá escrevendo então não adianta ficar perdendo tempo fazendo isso daqui né gente então é muito importante para saber que vocês estão gostando gostam assistindo que eu não tô aqui é fazendo vídeo à toa que eu não tô fazendo vídeo para ninguém ver e então não ser um termômetro para saber que vocês estão pelo menos assistindo estão gostando tá bom obrigado gente grande abraço para todos aí uma boa semana a todos e a gente vai se falando durante a semana aí vamos bater no papo durante durante a semana vou mostrando vocês aí que vou fazer durante o meu dia grande abraço a todos gente é bom boa semana você fica com deus e muito obrigado a todos a todos vocês